Dobrou, mão inteira no chão, Jorge, mão inteira no chão, esticou, braço lá em cima, dobra e estica o braço lá em cima, dobrou o joelho lá embaixo e esticou o braço, dobrou e cadê o braço esticado lá em cima? Mais, Jorge, mais, bem no alto, isso, e agora você vai dobrar o seu joelho até o chão, vai lá, deixa eu ver se você sabe, dobra o joelho até o chão, mais, 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 lá embaixo, bumbum grudou e agora você sobe com o braço lá em cima, vai, e o braço, cadê o braço lá em cima? E cadê o bumbum para trás? Você está de barrigão, isso, e agora o barrigão, deixa eu ver, estica a barriga, bumbum para trás, você vai fazer a lateral, segura o peso na altura do peito lá, isso, pode fazer a lateral, um, dois, três e foi. Mais uma vez, vai, e foi, mais uma vez, e foi, e esse peso está onde? Onde tem que ficar o peso? Força no braço, Jorge, aqui, ó, aqui, o peso aqui, agora você vai fazer para a Tia Silvia, vai de ladinho, ladinho. Mais uma vez, 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 mais um pulinho. Outra. Aí, e última vez? Você consegue. Encolhe a mão, olha a mão, ela não importa, ela vai encolher o braço, esticar até a coxa devagar. encolher, esticar, sozinho, encolheu, esticou, devagar, como é que desce, rápido ou devagar, 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 subiu, até o fim, aqui, aqui, e vai descer bem devagar, muita força, muito, estica até embaixo, encolhe, trazendo, estica até embaixo, encolhe, trazendo, estica até embaixo, segura aqui no dedo, encolhe, trazendo, traz o peso, estica até embaixo, perfeito, encolhe, trazendo, estica até embaixo, muito bem. Joelhinho, barriguinho, joelhinho, barriguinho, joelhinho, barriguinho. Contando, joelho 1, barriga 2, joelho 3, barriga 4, joelho 5, barriga 6, joelho 7, barriga 8, joelho 9, barriga, depois do 9 vem o quê? Joelho 9, barriga.